Bom dia pessoal, hoje eu estou passando por aqui para deixar mais um vídeo para mandar para o canal mostrando mais uma vez como anda o meu mercadinho, que no começo eu fiz o vídeo e era mais pequenininho, pouca mercadoria, mas hoje, graças a Deus, o desenvolvimento está indo muito bem e hoje ele está com mais mercadoria. Pessoal, hoje minha mercadoria está assim, desse jeito, as partilheiras todas cheias, graças a Deus eu consegui fazer as compras todas direitinho a parte de baixo sempre eu falo, a ideia da Lauriane, logo no começo, logo quando eu coloquei em prática e o desejo de colocar o mercadinho, eu comecei olhando os vídeos dela e fui organizando dessa forma e hoje ele está assim E através da Lauriane eu consegui conhecer os vídeos do Roberto Draegi, onde eu aprendi a fazer as precificações das mercadorias as porcentagens também, que eu tinha dificuldade, não tinha prática nessa parte e assim eu fui conseguindo evoluir, dentro de oito meses ele está assim, graças a Deus também tinha algumas novidades, qual não tinha, sandálias, um pouco de sandália e com o tempo eu fui colocando um pouco de cada coisa, porque na verdade não é muito fácil como eu falei no outro vídeo, e aos pouquinhos é que a gente tem que ir comprando as mercadorias quando a gente abre com pouco dinheiro, não dá para comprar todas as mercadorias, né? a gente sente um pouco de dificuldades então é isso pessoal, aqui é minha rua minha concorrente fica bem lá em cima, um pouquinho distante, um pouquinho mesmo e é assim, o lugar que eu moro é São Joaquim do Monte, interior de Pernambuco onde Deus permitiu que eu colocasse esse pequeno mercadinho, né? com a ajuda deles ainda tem alguns acabamentos para fazer, como forro o desejo também de colocar o piso ainda tenho que comprar minha balança para trabalhar com frios por enquanto eu só trabalho com refrigerantes e alguns frios que não necessitem de peso, né? mas ao pouquinho, se Deus quiser, eu vou conseguindo só faz apenas oito meses eu espero que com o tempo eu consiga dar acabamento colocar tudo em ordem e fazer uma segunda reabertura então é isso aí pessoal, continua olhando os vídeos nosso amigo Roberto Draeg, de Laureane tem passado também por dificuldade, partes difíceis mas a vida é assim mesmo quando a gente quer receber alguma coisa para a gente receber a vitória a gente tem que passar por provas e por lutas, né? mas queria dizer nesse vídeo também que a gente está com ela nos momentos bons, nos momentos difíceis porque aprendemos muitas coisas com ela também então é isso aí pessoal tenha um bom dia e tchau 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 tchau